E aí rapaziada beleza vou comprar vou mostrar aqui comprar não vou mostrar os carros que tem aí no servidor só carro nacional e vou pedir ajuda de vocês para poder comprar o meu carro cara no valor máximo de 15.000 eu acho que tem uns três ou quatro carro ali e que dá para mim poder comprar aí vocês deixam nos comentários aí o qual carro comprar beleza então vamos ver aqui vamos aqui em carros carros nacionais o primeiro aqui é o fiat 147 mas ele está no preço de 25 mil então não dá para mim pegar mas se liga como é que ele tá tá bonito ele o próximo é o fiat touro e esse carro aqui é o carro que tava querendo pegar cara mas ele custa 420 mil tá muito caro mas bicho é bonito é o terceiro carro aqui é o fusca o fusca tá vendo dá para ver direito ali tá 25 mil eu achei muito caro por ser um fusca mas eu fosse que a máscara que é o golfe golfe gti está custando 23 mil reais eu acho e todos esses carros aqui dá para tornar de alguma maneira de alguma maneira que a trocar roda a pintura botar sei lá rebaixar o carro e vou ver que isso aqui é o passati e às vezes para demorar um pouquinho assim porque ele baixo e o carro do servidor esse aqui é muito caro cara 185 mil passati e é bonito né mas é caro aqui ó e aqui é o polo o polo polinho é tá mais ou menos e tá muito caro 50 mil não dou não no pó e esse aqui esse aqui é o passati 2014 cara esse aqui é bonitinho cara só que estão 190 mil e agora tem um carro o carro que eu posso comprar se vocês quiserem que é esse aqui eu tenho para ele custa 12.500 o tempo aí eu deixo o nome do carro aí e que tiver mais like eu vou comprar vamos ver esse aqui Cadillac 690.000 cara tá doido o carro foda mas tá muito caro velho é muito muito caro esse aqui é outro carro que eu posso comprar é o Ford Fiesta esse carro tá bonito tá custando 14.000 só e eu gostei muito desse cara e até pegar ele mas eu vou deixar vocês aí nesse dia nos comentários aí tá muito bonito a gente subir desceu e troca cor amarelinho foda demais olha isso é muito sinistro tá aí ó tenho para Ford Fiesta hein esses são os carros para dar para pegar por enquanto e aqui tem o Ford Focus tá muito bem ainda não é mais ele tá meio falhando a textura tá acabou aqui agora vamos para o nacionais 2 e esse carro aqui cara deixa eu dar uma olhada e esse aqui é tipo importado que tem no Brasil e e se diz a o civic e cívica 60 mil não dá mas tá bonito aí aqui ó e as rodinha e as rodinha rapaz não tu sai com carro com uma roda dessa aqui você tomando no cu cara toda muda você vai tomar e esse aqui é um Prius 90.000 Prius e aqui é o Ford K Ford K dá para pegar deixa eu ver o Ford K não acho que tá 40.000 Ford K não dá aqui é o Megane vamos ver o Megane esse Megane aqui é chinistro velho mas tá caro 350.000 Chevette e chevette que eu tinha cara só que eu vendi para comprar a casa tem chevette também mas sei lá chevette acho que não eu não vou comprar um chevette não tá entre aqueles dois lá o Tempra e o Fiesta e aí bota aí se quiser também o chevette mas sei lá e aqui tá tower esse aqui já vai ser mais importado não vai ser carro nacional mesmo Audi Audi R8 provavelmente vai demorar porque eu não baixei esse veículo baixei e o restante lá para baixo não baixei porque é é tudo carro importado é tudo carro importado também tem moto cara posso mostrar as motos também as motos motos as motos são tudo cara velho nenhuma dá para me pegar Yamaha XJ6 OK Yamaha X3 Yamaha Xt essa aqui eu já tenho e a hornet a hornet Leonard Essa aqui É 15 mil, cara Mas é Akuma, não Vou comprar Akuma, cara O restante aqui pra baixo é tudo moto que já tem no jogo Deixa eu ver essa aqui Tem, tem Tem, tem É, tudo que já tem no jogo Agora eu tenho caminhão Esse aqui é o caminhão da Volvo Está 50 mil Esse aqui é o Benz Brasil 250 mil, tá caro, hein Tá caro demais Se eu fosse pegar um caminhão, eu pegava esse aqui Essa Scania aqui é sinistra Essa das antigas Bonita ela E esse aqui é o último veículo, cara Esse aqui é o Constellation Constellation, sei lá Então Vai escolher o carro que eu vou comprar Ou é O Tempra Temprinha Tem o símbolo da Turquia ali, cara É E tem esse Fiesta, cara Escolhe aí Deixa nos comentários aí Qual dos dois comprar Beleza? Então Esse é o vídeo de hoje Valeu E falo Tchau 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 Tchau